Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta terça-feira, 8 de agosto. Reitoria do IPA garante manutenção de cursos de educação superior em Porto Alegre. E Sindicato dos Professores afirma que vai à Justiça buscar manutenção de contratos de trabalho. Uma análise dos impactos da redução do financiamento estudantil na manutenção das instituições particulares de ensino. Conheça o equipamento que está colocando os alunos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul no mundo da indústria 4.0. Lançados oficialmente os festejos Farroupilhas de 2023. E na Galeria Bublitz, exposição apresenta a retrospectiva da obra do artista plástico Eduardo Soriano. A gente começa o Redação TV falando sobre educação. O Centro Universitário Metodista, mais conhecido como IPA, completou 100 anos em março de 2023, em meio a uma grave crise financeira. A instituição centenária, localizada no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, está transferindo alunos para outras universidades e reduzindo a carga horária de professores. A maior parte das aulas já está suspensa. Ontem, cerca de 260 alunos dos oito cursos do IPA foram informados do encerramento da sua formação na instituição. O IPA esclareceu sobre os termos de parceria com a PUC e a UBRA, que possibilitam a transferência de todos, garantindo a mesma mensalidade e o aproveitamento do currículo. Já os 110 alunos, que se formam até o final do ano, retornaram às atividades, a maioria de estágios. A medida, segundo a reitoria, é extrema, em um longo processo de crise que só se agravou. Um plano de recuperação judicial de toda a rede metodista foi homologado em 2021. Chegou a hora de fazer aquilo que nós vínhamos tentando evitar, que seja a gente estancar esse déficit, mesmo que as pessoas possam se perguntar mas vocês estão mandando embora a fonte de renda de vocês? Não, nós não estamos mandando embora, a gente está transferindo. Mas a gente, para fazer isso, a gente tem a perspectiva de ficar durante cinco, seis meses na intenção e na procura de reposicionar a instituição. Por isso que a instituição não está fechando, nós não vamos fechar o IPA, não tem fechamento do IPA. O professor Maurício trabalhou por nove anos no IPA e foi demitido em uma das reestruturações anteriores a dois anos. Ele, que tem um passivo trabalhista, relata o clima difícil dos últimos tempos. Até nós entendíamos que a instituição queria, de fato, cumprir com as suas obrigações. Mas após um período, nós já não acreditávamos mais que isso ia ser cumprido. E mesmo assim, havia uma insistência contínua de que tudo seria solucionado. Então, nós professores ficamos todos nessa expectativa e fomos sendo demitidos pouco a pouco, na certeza de que a solução não seria resolvida. Agora, a instituição informou que não vai demitir os professores. Mas o sindicato da categoria considera que essa é uma estratégia para postergar as rescisões, reduzindo a carga horária para não zerar os contratos. Nós não aceitaremos que os professores, a maioria dos professores, pelo menos, fique com uma carga horária residual, apenas para evitar que se diga que houve um esvaziamento completo do contrato de trabalho. E os direitos dos professores, numa circunstância de encerramento das atividades docentes, da atividade fim da instituição, é serem rescindidos e receberem os seus direitos rescisórios. Então, nós estamos ainda acompanhando a consolidação desta situação e nos próximos dias nós vamos tomar as medidas cabíveis nesta perspectiva da defesa dos interesses dos professores. Fazer uma demissão muito grande seria realmente um sinal de que a instituição não vai funcionar mais, até porque se a gente está pensando num outro projeto, muitos dos professores que temos aqui hoje poderão ser reaproveitados. É óbvio que teremos redução, sim, de carga horária, porque os professores não terão aquela turma, não terão aquela disciplina, né? Mas a gente está num trabalho muito árduo de realocação, de posição, tem outras tarefas, outras atividades que os professores podem ser aproveitados aqui dentro do IPA. Pelas conversas, pelas reuniões que a gente vem tendo, sim, temos aí alguns aportes que virão para a educação metodista no Brasil inteiro, não só para as instituições aqui do Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil, né? E tem os projetos que estão pensando que podem também alocar e trazer alguns recursos para as instituições. E para muitos analistas, a crise do IPA pode ser um sintoma de um momento difícil para instituições de ensino particulares. Entre as razões, estariam a falta de investimentos na educação e a queda de mais de 90% na quantidade de estudantes matriculados pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, só na última década. E a gente vai falar mais sobre essa situação com o professor da URGS, especialista em educação, o Fernando Becker, que está comigo aqui no estúdio. Professor, a gente acompanha essa situação, né? Torcendo pela recuperação para que essa situação para os trabalhadores e trabalhadores da educação também melhore, né? E tem todo aquele espaço, né? Que a instituição ocupa na memória afetiva das pessoas. Mas dá para, a partir desse caso, a gente pensar numa crise do sistema, né? Ou no ensino superior aqui, né? Do Estado, do país, relacionando com esse caso. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigado. Eu acredito que é um caso particular, que tem a sua particularidade. A gente lamenta demais o IPA, o que foi lá, eu me lembro, dos anos 80, 90. A vitalidade que existia lá. A gente sempre via de longe, assim, conhecia, inclusive, alunos que frequentavam lá. Então, é lamentável que isso aconteça. Agora, terá sido algum problema de gestão? Eu conheço vários exemplos de gestões calamitosas que afundaram longos trabalhos. Instituições que iam muito bem. Eu, pessoalmente, fui diretor executivo do Colégio Santa Rosa de Lima. E deixei a minha gestão lá. Nós estávamos por volta de 970 alunos. E as gestões que se seguiram foram calamitosas. Simplesmente afundaram um colégio que era, digamos assim, uma escola onde se fazia experiência de ensino magnífica, onde se tinha uma estrutura democratizante de toda a escola, o conselho da escola, porque era uma escola de paz. Sim. O colégio... O senhor chama atenção para essas fases, né? Isso. Que uma instituição pode viver e ter momentos muito bons. Pode viver um auge e, simplesmente, uma gestão afundar completamente. Uma ou duas gestões desastradas afundar. Então, esse é um problema muito difícil, porque, quando vai mudando esse tipo de instituição, vai mudando a gestão e não se tem um controle sobre a qualidade disso, de quem vai realmente assumir e de quem traz, de fato, uma capacidade de gerir uma instituição assim, escapa do controle e daí afunda. Nós temos o velho exemplo da enorme empresa que era a Varig, que foi uma gestão que afundou ela, literalmente. E, professor, a gente citou essa situação do FIES, né? Essa queda tão significativa, para a gente ter uma ideia, né? Em 2014, eram mais de 700 mil inscritos, enquanto em 2022 foram um pouco mais de 50 mil, né? Parando uma recuperação que também estava vindo. Se atribui esses problemas também à pandemia, né? Que gerou evasão em vários níveis escolares. O senhor acredita que a pandemia também pode ser um fator? A pandemia afetou todo mundo, todo mundo, todas as instituições. Então, você vê que tem instituições que estão recuperando o fôlego, estão dando a volta por cima, né? Umas mais, outras menos, com mais dificuldades, com menos dificuldades, mas estão conseguindo, né? Então, por que uma instituição não consegue, está com enorme dificuldade de fazer, quer dizer, transcende a pandemia? Porque a pandemia afetou todo mundo. E depois tem também o problema com a instituição que tem matrículas pagas. Quanta gente perdeu emprego na pandemia, né? Como é que vai manter um filho estudando numa instituição privada? Numa situação econômica que já vinha difícil, né? Que já era difícil, que se tornou mais difícil e que produziu efeitos catastróficos. A pandemia, de fato, foi... Nós vamos levar muito tempo para ter uma noção, assim, digamos, um parecer científico de ciência histórica para dizer o que ela significou. Nós ainda não temos essa consciência global do que foi a pandemia, né? Tem ensaios, né? O certo é que ela afetou todo mundo. Sim, um efeito devastador, né? Alguns, muito mais, foi um efeito devastador. Claro, quem teve perdas de vida foi mais devastador ainda. Ou quem teve sequelas, assim, duradouras, né? Sim, e o senhor acredita, assim, que redes, né, que estão chegando e também tendo mais acesso aqui ao Estado, inclusive de ensino à distância, né, que também acabou se popularizando nesse período de pandemia, também pode ser um fator, mudanças, tendências? Pode ser um fator, sim, eu acredito que seja, porque ensino à distância, um professor grava uma aula, essa aula é multiplicada para milhares de alunos, então sai muito mais barato e podem oferecer um diploma com baixíssima taxa de mensalidade, né? Então, obviamente, essas pessoas vão fugir dessas instituições privadas, presenciais, que têm qualidade, que já mostraram qualidade e elas estão sofrendo hoje. Claro, não no nível que o IPA está sofrendo, mas elas estão sofrendo, né? É muita perda de alunos, uma diminuição brutal, né? Não tanto quanto o IPA, porque o IPA, quando começou a crise, foi uma perda de alunos, assim, impressionante, né? Sim, daí a gente vê essa importância também, né, professor, da questão econômica, né? Como ela vai interferindo em vários espaços da vida e como a gente precisa torcer realmente, né, para que a situação melhore no IPA, para os alunos e também para esses trabalhadores da educação que a gente acompanhou na reportagem da Simone Feltz, né? Quero agradecer demais a sua presença aqui no Redação, o Fernando Becker, que é professor da URGS, especialista em educação, aqui, parceiro de longa data aqui da TVE, né? Muito obrigada, professor. Uma boa noite para o senhor. Prazer muito grande, até. E se as pessoas podem se comunicar pela internet, por que não conversar também com as máquinas pela rede? Hoje a gente vai conhecer o equipamento que, desde março, está colocando os alunos da URGS no mundo da chamada indústria 4.0. Laboratório do curso de Engenharia de Controle e Automação da URGS. Aqui o produto final da linha de produção é essa caixinha. Mas atenção, na verdade, ela é um modelo para qualquer produto bem mais complexo, inclusive, produzido na indústria 4.0. Isso representa, né, de uma forma lúdica, dentro da empresa, o chassi de um automóvel, toda uma estrutura para a montagem de um eletrodoméstico. Então, é daqui que parte o primeiro produto. O professor João tem também o celular na mão, porque quem escolhe o produto e encaminha o pedido diretamente para a máquina é o próprio cliente. Nesse caso aqui, a gente tem um app, né, ele roda na internet, tá? E a partir daqui eu posso, então, solicitar o meu produto. E ele pode ser todo customizado. O cliente escolhe a cor de cada peça, a combinação e os logotipos. Aqui a gente tem montada uma fábrica completa. O sistema de estoque, de preparação, de montagem e a expedição. Elas continuam sendo células de manufatura separadas. O que conecta elas é um sistema de comunicação. E por isso, a internet das coisas. Se antes eu tinha pessoas conversando com pessoas, agora eu tenho pessoas conversando com máquinas e máquina conversando com máquina. Que é o que a gente chama de machine to machine, que é um dos conceitos da indústria 4.0. É que o pedido do cliente enviado pela rede é gravado nesse identificador e segue do início até o rastreamento do produto na entrega, diretamente na peça personalizada. Essas informações foram colocadas, então, numa etiqueta que nós chamamos de RFG. Ela é uma etiqueta de rádio frequência. Você pode imaginar que ela é a parte virtual do cliente. É o cliente na peça dizendo, olha, eu pedi essas características, eu quero que essas características aconteçam nessa sequência. Eu consigo saber exatamente o que está acontecendo durante todo o processo de produção. Seja uma notícia boa, que o processo vai ser entregue mais rápido, seja uma notícia ruim, que o processo vai demorar um pouco mais. A transformação digital produziu a chamada 4ª Revolução Industrial, que começou na Alemanha e hoje está em todo o mundo. Foi a maneira de agregar valor ao produto, oferecendo ao cliente mais informação durante o processo. Já para os alunos, o laboratório abre horizontes, permite a formação, tendo acesso às mais modernas tecnologias em conceitos como controle, automação e robótica. Tudo que eles vêm de ideias, muitas vezes até em filmes, que antes estava na parte da ficção, isso hoje em dia está virando muita coisa já corriqueira. Então, a gente espera, num clique, ele partir do conceito do produto e chegar no produto físico. Quando a tecnologia é bem feita, ela acaba sendo transparente para o usuário, mas para o projetista, a gente vê que tem muita coisa envolvida. E é isso que a gente busca, então, formar. Formar pessoas que consigam trabalhar nessa tecnologia, de forma que ela seja quase invisível para o usuário, mas que ela cumpra esse papel. Nosso aluno do curso de engenharia de controle e automação, já no primeiro módulo, ele já é assediado pelas empresas. As empresas já querem contratar já no primeiro módulo, porque não dá para esperar ele se formar, porque daí ele já perde para o concorrente. Trabalhar com esse tipo de contexto industrial, e, principalmente, o mesmo equipamento que está na indústria. Não é um equipamento didático, é o mesmo equipamento que se reporta lá. Então, para ele faz toda a diferença na carreira profissional. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e a cerimônia que marcou o lançamento dos festejos Farroupilhas de 2023. E ainda na Galeria Bublitz, a exposição apresenta a retrospectiva da obra de Eduardo Soriano. Em Porto Alegre, a noite começa com o céu encoberto e muito vento. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável, na casa dos 16 graus. Você acompanha ao fundo imagens do Estádio Berahil, muito iluminado, onde daqui a pouco, o Internacional enfrenta o River Plate, na partida decisiva de volta das oitavas de final da Libertadores da América. Na partida de ida, em Buenos Aires, o Colorado perdeu por 2 a 1 e agora precisa correr atrás de uma vitória em casa. Só a vitória interessa, né? De volta com Redação TVE, para falar do tempo que continua nublado e chuvoso na maior parte do estado. Nós vamos conferir como ficam as temperaturas no mapa. A queda na pressão atmosférica deve formar áreas de instabilidade em boa parte do Rio Grande do Sul. Há risco de temporais na divisa com Santa Catarina. Já na metade sul do estado, o céu permanece nublado, mas podem ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia. O tempo firma na região da fronteira com Uruguai, com sol entre nuvens. A alta umidade do ar mantém as temperaturas mais amenas. Na capital, a quarta-feira vai ter variação de 14 a 19 graus. Mínima também de 14, máxima de 18 em Rio Grande. Em Erechim, os termômetros vão dos 11 para os 16 graus. A Feira do Livro de Porto Alegre vai receber R$ 200 mil da Secretaria da Cultura do Estado para o pagamento de cachês de escritores e artistas. Conforme o governo gaúcho, a liberação dos recursos vai possibilitar a realização de toda a programação adulta e infantil da feira. Ainda segundo o Palácio Piratini, o evento também vai receber outros R$ 550 mil através de patrocínio do Banrisul. O anúncio feito hoje garante recursos depois que a feira ficou fora dos critérios da Lei de Incentivo à Cultura, a LIC, definidos pelo Conselho Estadual de Cultura, assunto que a gente abordou aqui no Redação TVE na última sexta-feira. E foram lançados oficialmente, hoje, os festejos Farroupilhas 2023. A cerimônia ocorreu no Galpão Crioulo do Palácio Piratini durante um tradicional café da manhã campeiro. O encontro começou com música e história. A letra, cantada pelo grupo Alma Galdéria, lembra o centenário da luta entre chimangos e maragatos, tema dos festejos Farroupilhas 2023. 100 anos depois, os organizadores das festividades avaliam que a revolução é outra, mas a busca por paz e união continua. Eu tenho dito que a revolução, ela se opera todos os dias, né? A revolução da inclusão social, a revolução da participação de grupos que sempre foram alijados de espaços na sociedade, sejam mulheres, negros, indígenas, gays, enfim. Esse espírito que a gente valoriza da Alma Gaúcha, nos festejos Farroupilhas que estão sendo lançados, é muito mais do que o jeito de se vestir, o galpão que nos acolhe, mais do que o churrasco e o chimarrão, tudo isso é simbologia importante, né? Porque nos conecta com essa identidade, mas a verdadeira Alma Gaúcha que a gente valoriza é o que está dentro do coração e das mentes. Repensar a diversidade, as pessoas que são invisibilizadas ao longo da nossa história, mas principalmente nos dias atuais, do quanto nós precisamos ocupar espaços, independente da nossa orientação sexual, da nossa identidade de gênero, de questões étnico, raciais, religiosas e principalmente para que nós tenhamos cada vez mais essa construção de paz, uma construção do mundo mais fraterno, de um olhar mais amoroso entre as pessoas. Um chimanga e um maragato se unirem nos 50 anos da Revolução, na comemoração e se unirem dizendo que nós somos o Rio Grande. Isso é forte e é assim que nós queremos ser. Durante a cerimônia de lançamento dos festejos Farroupilhas, foram entregues três medalhas Simões Lopes Neto, destinadas a personalidades que se destacam nos campos da cultura, ciências, educação ou magistratura. Receberam a condecoração a cantora Loma Pereira, o ex-presidente do movimento tradicionalista gaúcho Oscar Gress e a atual presidente da entidade, Ilva Maria Goulart. A abertura oficial dos festejos Farroupilhas 2023 está marcada para o dia 19 de agosto com o acendimento da chama crioula no Parque Estadual General Bento Gonçalves, no município de Cristal, sul do estado. Em Porto Alegre, o 20 de setembro vai ser marcado pelo tradicional desfile Farroupilha. E nas semanas anteriores, a tradição gaúcha vai ser reverenciada no acampamento do Parque Harmonia, com programação artístico-cultural variada para todas as idades. Shows magníficos, excelentes, grandes intérpretes de desfilar no palco, presença feminina gloriosa. Pois é, e falando no acampamento Farroupilha, a data de início da montagem dos piquetes deve ser definida ainda hoje, durante uma reunião entre representantes do movimento tradicionalista e a concessionária do Parque Harmonia, aqui em Porto Alegre. As obras estavam suspensas e foram retomadas após decisão da Justiça. Desde o início da semana, caminhões e máquinas pesadas voltaram a fazer parte do cenário no Parque Harmonia. Os veículos de construção trabalham agora nas escavações e aterramento da área, onde já ocorreu a remoção de 103 árvores e da vegetação rasteira. A suspeita do impacto ambiental levou à suspensão das obras no final de julho, por conta de uma liminar na Justiça, que foi derrubada após a Prefeitura da capital entrar com um recurso para retomar os trabalhos de reforma. O consórcio responsável pelo empreendimento vai gerir o local durante 35 anos e afirmou que não serão removidas mais árvores e que, para cada uma retirada, outras cinco serão plantadas. A decisão era esperada pelos tradicionalistas, já que a montagem do acampamento Farroupilha deveria ter começado no dia 1º. A entrada dos piquetes também estava prevista para começar no dia 12 de agosto e seguir até o dia 19. Neste ano, 232 piquetes estão inscritos no acampamento, que começa em setembro. Mudando de assunto, parte do acervo do artista plástico Eduardo Soriano está em exposição na Galeria Bublitz, na capital, com a mostra retrospectiva e homenagem. Ele foi um dos artistas que mais vendeu obras no Rio Grande do Sul, além de ter ganhado destaque nacional com a produção. Soriano foi aluno de grandes mestres da arte, como o Rubens Galã Costa Cabral e a do Malagoli. Natural de Santo Ângelo, Soriano faleceu em 2016, na capital, aos 72 anos. O artista era conhecido por retratar cenas bucólicas de instâncias da campanha, onde temas como paisagens do campo, lida do gaúcho e cavalos eram uma constante. Ele também retratou a Porto Alegre do Bom Fim aos veleiros nas águas do Guaíba. Soriano também veredou pelo expressionismo, pintou figuras femininas no calçadão de Ipanema. E ficou famoso pelos retratos, como a série que traz a pintora Frida Kahlo, o jornalista Tatá Tapimentel e até o vocalista Mick Jagger passeando pelos bares do bairro Munho de Vento. A exposição Antônio Soriano, retrospectiva e homenagem, pode ser visitada até o dia 5 de setembro na Bublitz Galeria de Arte, com entrada gratuita. E antes de encerrar, uma dica. Daqui a pouco, às 9h30, a TVR apresenta o programa Primeira Pessoa de 2010. Com a apresentação da jornalista Ivete Brandalize, o programa recebe o músico Jerônimo Jardim, que faleceu na última quinta-feira aqui em Porto Alegre. E a gente encerra hoje com uma homenagem aos 10 anos do instrumental Picumã. O Grupo Porto Alegrense faz show logo mais no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa, espetáculo em que passa por todo o repertório dessa década de atuação. Nós voltamos amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você e se cuide. e se cuide. e se cuide. e se cuide. Música